E Samuelzinho e Gatões do Forró Boa de Prata vem trazendo meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde ir Fez a mala e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde ir Fez a mala e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não esqueço do sorriso e o beijo dela Enquanto escuto um barulho no portão Penso ser minha paixão Saio e não vejo ela Enquanto escuto um barulho no portão Penso ser minha paixão Saio e não vejo ela Enquanto vejo minha viola no canto Me lembro dela e não seguro o meu pranto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta Meu amor, te amo tanto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta Meu amor, te amo tanto O seu perfume que ficou no travesseiro Todas as noites vou deitar sentindo o cheiro De manhãzinha bem cedinho eu me levanto Vai enxugar o meu pranto Ninguém vê meu desespero De manhãzinha bem cedinho eu me levanto Vai enxugar o meu pranto Ninguém vê meu desespero Pela janela a lua clareia a varanda Pergunta a ela o que o meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Lua de prata vem trazendo o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde ir Fez a mala e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde ir Fez a mala e viajou Eu gosto de vaquejada De amar e ser amado Mais uma linda ardonzela Me deixou tão desprezado Por causa desta mulher Tô vivendo embriagado Por causa desta mulher Tô vivendo embriagado Aê Puxa o vole, manelzinho! Pra melhorar da ressaca Tomo um pouco de café Saio tombando na rua Vou parar no cabaré Pra ver se encontro noutra O amor desta mulher Pra ver se encontro noutra O amor desta mulher Aê Isso é, manelzinho! Tenho o amor escondido Pro pessoal não dá fé Posso muito dessa dona Mas o pai dela não quer Tô me acabando na pinga Por causa desta mulher Tô me acabando na pinga Por causa desta mulher Aê E Silvestre e companhia Quem bebe pinga roendo Por alguém que não lhe quer Com o decorrer do tempo É chamado de mané Virei o mané da vida Por causa desta mulher Virei o mané da vida Por causa desta mulher Eu vou parar de beber Eu vou parar de fumar Eu vou parar de querer Quem não me quis para amar Tomo pinga pra dormir Para com você sonhar Tomo pinga pra dormir Para com você sonhar Coração de cachaceiro Tem lugar pra que vim é Toda hora tá aberto Só não entra quem não quer Todo apaixonado bebe Pelo amor de uma mulher Todo apaixonado bebe Pelo amor de uma mulher Aê Isso é manelzinho Liga a dois no forrão Reboi, reboi, reboi Reboi, reboi Reboi, reboi, reboi Reboi, reboi Reboi O cavaleiro que foge No meio da noite No meio da chuva Curisco e trubão No brilho do raio Num cavalo baio Na escuridão Voando, aboiando Num cavalo alado Levando seu gado Pro reino encantado Já velho e cansado Marcado e ferrado No seu coração Reboi, reboi Reboi, reboi Reboi, reboi, reboi Reboi, reboi Reboi, reboi Reboi, reboi, reboi 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 Reboi, reboi, reboi Reboi, reboi, reboi Reboi, 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 reboi Puxa no seu gado, no pé do morão Num brilho de sorte, um apoio de morte Explode a boiada no seu coração A porteira se abriu, e o cavaleiro partiu E na boca da noite, uma estrela surgiu Reboi, reboi, reboi Ei, metaleiro E sabonelzinho, e gatões do forró Amigo, leva essa calcinha, entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado, caso é complicado Tu sabes como é Amigo, sem ninguém por perto, seja bem discreto pra falar com ela Entregue e não diga meu nome, pois meu telefone já mandei pra ela Se por acaso acontecer, se alguém perceber, depois comentar Invente uma desculpa boa, qualquer coisa à toa, só pra disfarçar O nosso caso é conhecido, e alguns amigos vão me perguntar Que preparei pra responder, se a gente se ver, a gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela, vai na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela, vai na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex voltou Oh minha filha, não deixe o véio na saudade Amigo, leva essa calcinha, entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado, caso é complicado Tu sabes como é Amigo sem ninguém por perto, seja bem discreto pra falar com ela Entregue e não diga meu nome, pois meu telefone já mandei pra ela Se por acaso acontecer, se alguém perceber, depois comentar Invente uma desculpa boa, qualquer coisa à toa, só pra disfarçar O nosso caso é conhecido e alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder, se a gente se ver, a gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela, vai na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela, vai na casa dela, se preciso for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex voltou E se a manelzinho, tchê 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 paixão E se a manelzinho, de silvestre companhia É festa de vaquejada, mamãe eu quero ir Tem sanfoneiro tocando, tem mulherada dançando, tem boi preso no jiqui O esporte brasileiro é a festa do vaqueiro em Teresina Piauí Mamãe eu quero ir, mamãe eu quero ir Pra festa de vaquejada no estado do Piauí Mamãe eu quero ir, mamãe eu vou tá lá Pra festa de vaquejada no estado do Ceará De abril até agosto, a festa já tá marcada Paqueira Manso do Brasil, por nós está convidada Pra visita Teresina A capital afamada do grande campeonato Piauiense de vaquejada Do grande campeonato Piauiense de vaquejada Mamãe eu quero ir, mamãe não perdo não A festa de vaquejada no estado do Maranhão Mamãe eu quero ir, mamãe eu quero ir Pra festa de vaquejada no estado do Piauí Olê, 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 olê Otilei, olê, olê Otilei, olê, olê, olê Olê, olê Ô Silvestre, diz meu Deusinho Vamos pra festa de vaquejada no sertão nordestinho Onde tem festa de rodeio eu tô no meio Eu tô no meio Eu tô no meio Onde tem festa de rodeio eu tô no meio Eu tô no meio Eu tô no meio Não me interessa se a pôr tranca a tamanca Ou se é hoje que o boi vai me botar no chão Eu chego o rei comigo a esparacanta E a poeira levanta no lombo do barbatão Eu chego o rei comigo a esparacanta E a poeira levanta no lombo do barbatão Onde tem festa de rodeio eu tô no meio Eu tô no meio Eu tô no meio Onde tem festa de rodeio eu tô no meio Eu tô no meio Eu tô no meio Lá tem cachaça Lá tem mulher de todo jeito Lá o porró não tem hora pra acabar Onde tem festa de rodeio eu tô no meio Não faço meio Não faço meio Quando estou lá Onde tem festa de rodeio eu tô no meio Não faço meio Quando estou lá Oh, meio Oh, meio Oh, meio Oh, meio Oh, meio Ica! Isso é manhãzinho Se você meu amor vai embora Ou você vai também a alegria Sou vaqueiro que muito te adora Sem você só terão melancolia Nem as flores terão mais beleza Nem a lua terá mais encanto Sem você não há felicidade Meu sorriso se transformar em pranto Sentirei a dor da saudade Da lagoa que lembra o esteio Sem você não há felicidade Nesse invale do rio vermelho Olê, olê Olê, olê Olê, olê Olê, olê Olê, olê, olê Isso é manhãzinho E silvestre e companhia Tchê, 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 paixão Quando eu monto no cavalo Eu jogo laço Prendo logo, prendo logo o coração Sou cowboy e necessito de um abraço Mãos ao alto e não vá dizer que não Quando eu monto em meu cavalo Jogo laço Prendo logo, prendo logo o coração Sou cowboy e necessito de um abraço Mãos ao alto e não vá dizer que não Sou vaqueiro capataz de uma fazenda Nas horas vagas sempre toco o violão O meu cavalo é ensinado Leva bilhete para a filha do patrão E o meu cavalo é ensinado Leva bilhete para a filha do patrão Olê, olê Olê, olê Olê, olê Olê, olê, olê Isso é manelzinho E gabus no forró Se eu bebo muito é por causa dela Se eu choro muito é por causa dela O meu devaneio é por causa dela A minha desventura é por causa dela Durmo pelas calçadas, ando desorientado Minha vida é sem vida, sou por ela desprezado Ah, se ela voltasse eu ficava satisfeito Se ainda me amasse eu não tava desse jeito Se eu bebo muito é por causa dela Se eu choro muito é por causa dela O meu devaneio é por causa dela A minha desventura é por causa dela Eu chegava do trabalho, ela vinha me beijar Nossos filhos corriam perto de mim pra brincar Choro gotas de sangue quando lembro meu passado Adormeço pensando porque fui abandonado Se eu bebo muito é por causa dela Se eu choro muito é por causa dela O meu devaneio é por causa dela A minha desventura é por causa dela Se eu bebo muito é por causa dela Se eu bebo muito é por causa dela Se eu choro muito é por causa dela O meu devaneio é por causa dela A minha desventura é por causa dela Nossa casa amarela ainda está do mesmo jeito Há dez anos lidei pelas suas minhas jeitos Eu guardei uma foto minha dela namorando E de tanto eu beijar já tá quase apagando Se eu bebo muito é por causa dela Se eu choro muito é por causa dela O meu devaneio é por causa dela A minha desventura é por causa dela Não desejo a ninguém sofrer tanto como eu Os cachorros me lambem, a minha paz se perdeu Meus amigos sumiram, meus filhos não vêm me ver Vou findar os meus dias com saudades de você Se eu bebo muito é por causa dela Se eu choro muito é por causa dela O meu devaneio é por causa dela A minha desventura é por causa dela Se você tem alguém que lhe ame de verdade Faça o impossível para ter felicidade Eu já tive família há muitos anos atrás Vivo do meu passado, coisa que não volta mais É, metaleira apaixonada O tirulei, orulei, orulei O tirulei, orulei, orulei E Samanelzinho E Silvestre e companhia Lá vai a boiada Subindo a serra Vai levantando o pó da terra Vaqueiro solta um aboi Quando termina o gado berra Vaqueiro solta um aboi Quando termina o gado berra Acho bonito o vaqueiro na estrada Levando a sua boiada Ao chegar ao pé da cancela Olha pra frente e vê a casa caiada Inventa de beber água Pra ver se tem moça bela Lá vai a boiada Subindo a serra Vai levantando o pó da terra Vaqueiro solta um aboi Quando termina o gado berra Vaqueiro solta um aboi Quando termina o gado berra Chega na frente da casa Vem aboiando E o gado vem chamando Vem pra frente da janela No coração ele sente um abalo Montado no seu cavalo Doido pra ver moça bela Lá vai a boiada Subindo a serra Vai levantando o pó da terra Vaqueiro solta um aboi Quando termina o gado berra Vaqueiro solta um aboi Quando termina o gado berra Ela saiu na janela e deu com a mão Abalou seu coração Ele endoidou por ela Tocando o gado ele saiu de mansinho Foi seguindo seu caminho Pensando na moça bela Lá vai a boiada Subindo a serra Vai levantando o pó da terra Vaqueiro solta um aboi Quando termina o gado berra Vaqueiro solta um aboi Quando termina o gado berra Puxa o bolo e manelzinho O ô de lei, o lei, o lei, o lei O ô de lei, o lei, o lei O ô de lei, o lei, o lei Glorilê o rio Isso é manelzinho E gatunhos do forró Você fugiu de mim, você quis assim, você mudou demais Todos os seus defeitos, me feriu no pinto e me passou pra trás Você nem quis me ouvir, você nem quis saber, você subestimou Falou mal de mim, vive implicando assim, matando o nosso amor E começou a beber, e começou a fumar e até se vender Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Vai embora, vai embora, tudo acabou Oh vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Vai embora, vai embora, tudo acabou Oh vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor É minha filha, eu já arranjei outra Você fugiu de mim, você quis assim, você mudou demais Todos seus defeitos me feriam no peito e me passou pra trás Você nem quis me ouvir, você nem quis saber, você subestimou Falou mal de mim, vive implicando assim, matando o nosso amor E começou a beber, e começou a fumar e até se vender Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Isso é manelzinho e gatunz do forró Amo a Deus, defeito é minha habitude Eu mudo de casa caso você mude Não use sombra e nem coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Não mude o corte nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelo Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia, sua joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar É pra beber! É pra beber! Quem muda o caráter muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem e vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Tchê, 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 paixão E Samanelzinho E Silvestre, companhia A cada estação Eu e o camaleão Ele muda de cor E eu mudo de amor Em cada estação De inverno a verão Eu e o camaleão Nem que bonita e cor Eu quero cobertor De orelha e amor No verão ainda morena No frio vale a pena Mesmo sem estar bronceada No outono é mais bonita Bonita é despertalada Primavera eu sou dela Em qualquer estação Dessa estrada Primavera eu sou dela Em qualquer estação Com o gole da cabaça Passa a sede Mas não passa No chinchua No chinchua No chinchua O sol Esquenta minha cabeça Vixe Maria, não me esqueça, também de esquentar, com seus beijos, minha vida, e o seu beijo da comida, que sobrou do jantar. João, acabou-se a farinha, e o carozinho da cozinha, no feijão gordo e jadeiro. Pai, traz um vestido de chita, que eu quero ficar bonita, bonita que nem o Madeu. Tenha paciência, minha gente, boia seca e a enchente, e o culpado não sou eu. Tenha paciência, minha gente, boia seca e a enchente, e o culpado não sou eu. No meu Nordeste em todo canto tem forró, tem festa de tradição, nas noites de São João, o cabra não fica só. Vem gente de todo canto, do Nordeste do Brasil, se você ainda não viu, venha cair no forró. No meu Nordeste em todo canto tem forró, tem festa de tradição, nas noites de São João, o cabra não fica só. Vem gente de todo canto, do Nordeste do Brasil, se você ainda não viu, venha cair no forró. O Manelzinho tocando, os abombeiros abombando, oi, 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 oiá. E as meninas dançando com alegria, meu Nordeste todo dia tem forró pra se dançar. E o Manelzinho tocando, e os abombeiros abombando, oi, 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 oiá. E as meninas dançando com alegria, meu Nordeste todo dia tem forró pra se dançar. No meu Nordeste em todo canto tem forró, tem festa de tradição, nas noites de São João, o cabra não fica só. Vem gente de todo canto, do Nordeste do Brasil, se você ainda não viu, venha cair no forró. No meu Nordeste em todo canto tem forró, tem festa de tradição, nas noites de São João, o cabra não fica só. Vem gente de todo canto, do Nordeste do Brasil, se você ainda não viu, venha cair no forró. O Manelzinho tocando, os abombeiros abombando, oi, 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 oi. E as meninas dançando com alegria, meu Nordeste todo dia tem forró pra se dançar. E o manelzinho tocando e os abumbeiros abumbando E as meninas dançando com alegria E o Nordeste todo dia tem forró pra se dançar E Silvestre companhia Achei no meu travesseiro um fio de cabelo dela Esqueci dentro dos lençóis numa calcinha amarela Que me deixou aqui no chão no frio da solidão Foi ela Não deixou seu telefone e não sei o nome dela Ficou grudado no meu nariz o cheiro do perfume dela Que me deixou aqui no chão no frio da solidão Foi ela Oh Silvestre, diz manelzinho Ela foi-se embora e nem se despediu Mas ela vai voltar Foi só uma noite de amor Não tive mais notícia dela Não sei se ela é casada Pois saiu com tanta pressa Que me deixou aqui no chão no frio da solidão Foi ela Se eu soubesse onde ela mora Corria pros braços dela Se ela tivesse marido Eu fugiria com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Não ficava aqui no chão no frio da solidão Por causa dela Por causa dela Che, 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 paixão E sabanelzinho E silvestre com vontade Me traga logo a cachaça Me faz essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faz essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faz essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faz essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faz essa caridade Ei, chatezinho gostoso, isso é manelzinho Isso é manelzinho, e gatões do forró Se por acaso eu chorar, não é pra se chatear Só quero desabafar, a dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria, que já fiz feliz um dia Hoje canto em poesia, toda sua ingratidão Dizem que homem não chora, isso depende da hora Quando se vê embora, a sua grande paixão A gente tenta esconder, mas sente o peito doer E as lágrimas logo descer, feito menino chorando Quando para de chorar, corre pra mesa de um bar Tentando desabafar, sua triste solidão A noite em desespero, se abraça o travesseiro Chorando e sentindo o cheiro, que ela deixou no colchão Quando se escuta um tropé, corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher, já chegando no portão Quando olha e não vê nada, bebe logo outra lapada E vê que não vale nada, orgulho e opinião Chega pra cá Eu vou fungando no cangote da morena Ela dizendo, meu benzinho, eu quero mais Tá tão bonzinho, bem gostoso, apertadinho Vamos mostrar pro povo como é que faz Chega pra cá que é nesse choque que eu vou Vamos dançar um mijador com mijador Chega pra cá que é nesse choque que eu vou Vamos dançar um mijador com mijador Chega pra cá que é nesse choque que eu vou Vamos dançar um mijador com mijador Mulher bonita com mijador O cabra nunca consegue comer sozinho Cabra de sorte que é em casa com mulher feia Não se preocupa nem sequer com o vizinho Chega pra cá que é nesse choque que eu vou Vamos dançar um mijador com mijador Chega pra cá que é nesse choque que eu vou Vamos dançar um mijador com mijador Eu vou dançar um mijador com mijador Chega pra cá que é nesse choque que eu vou dançar um mijador Chega pra cá que é nesse choque que eu vou dançar um mijador Se ela tá lhe chamando desse jeito meu amigo Desconfie um pouquinho Se ela tá lhe chamando desse jeito meu amigo Pode ter um chifrinho Essa falinha arrastada, esse jeitinho de tarada Pode ser pra enganar o homem Ela vem toda mimosa, bem safada, bem dengosa Bem bonita pelo telefone Quando ela tá zangada fala coisa indecente para desmoralizar o homem Desconfie dessa rastada, esse fungado, esse miado Pode ser pra não trocar teu nome Desconfie dessa rastada, esse fungado, esse miado Pode ser pra não trocar teu nome Bebê, neném, amor, fofinho Se ela tá lhe chamando desse jeito meu amigo Desconfie um pouquinho Amor, moreco, bem, mas sim Se ela tá lhe chamando desse jeito meu amigo Pode ser um chifrinho Pois é Silvestre Ela chama ele de bebê É porque não quer chamar de bebê Bebê, neném, amor, fofinho Se ela tá lhe chamando desse jeito meu amigo Desconfie um pouquinho Amor, amor, moreco, bem, mas sim Se ela tá lhe chamando desse jeito meu amigo Pode ser um chifrinho Essa palinha arrastada, esse jeitinho de tarada Pode ser pra enganar o homem Ela vem toda mimosa, bem safada, bem dengosa Bem bonita pelo telefone Quando ela tá zangada, fala coisa indecente para desmoralizar o homem Desconfie dessa rastada, esse fungado, esse miado Pode ser pra não trocar teu nome Desconfie dessa rastada, esse fungado, esse miado Pode ser pra não trocar teu nome Bebê, neném, bem, fofinho Se ela tá lhe chamando desse jeito meu amigo Desconfie um pouquinho Momo, moreco, bem, mas sim Se ela tá lhe chamando desse jeito meu amigo Pode ser um chifrinho E ainda tem umas que chama O Fim E o coração tá dizendo Fim do Aégua, vai-te embora daqui Não quero mais nem te ver Quem amou à primeira vista É um homem apaixonado Mulher ingrata e fingida Que despreza o seu amado A mulher e a amante Deixa o caso complicado Puxa o fole, manelzinho Quem ama à primeira vista É um homem apaixonado Mulher ingrata e fingida Que despreza o seu amado A mulher e a amante Deixa o caso complicado Ô Silvestre Diz, manelzinho Se a mulher não lhe quiser Vá atrás da amante Pesquisei de mundo afora É um viver arriscado Viver com duas mulheres Mesmo sabendo o que é errado Quando uma lhe despreza A outra fica ao seu lado Quando chega em casa briga Não quer cuidar do café Mas a outra é diferente Faz tudo o que ele quer Vai procurar amante E a culpada é a mulher Quando vai pra vaquejada Viajar de mundo afora Vai na casa da amante Junta tudo e vai embora Ela nunca lhe despreza Porque ela lhe adora Quem ama a primeira vista É um homem apaixonado Mulher ingrata e fingida Que despreza o seu amado A mulher e a amante Deixa o caso complicado A mulher e a amante